Às vezes você pode falar, ela é doida e entende que você tá encerrando o vídeo. Então galera, ó, estamos aqui na área de exame, segunda-feira, boa sorte em quem vai fazer o exame aí, pessoal. Deus abençoe que vocês passam, caprichem aí, seguem as dicas do seu instrutor, se as minhas dicas estiverem ajudando aí, seguem também. E tamo aqui, ó, já vamos já já passar na frente do Detran ali, ó. É, vamos ver como que tá hoje aqui. A gente tem uns caminhão. É, vamos ver lá, na última rua lá, já tem uma carreta descendo pra baixo. Aí, abriu. Então, deixa que eu quero que eu tô na descendo lá. E vamos ver como que tá aí o percurso hoje, segunda onda aí. Então, aqui na frente já tem uma vanzinha estacionada. Pra quem vai sair, vai virar sempre a direita pra baixo, né, tem que tomar cuidado, né. Vai parar aqui antes do portão e na calçada, tá, pessoal? E depois vai fazer a saída aí, ó. E vamos que vamos. Vamos virar lá na última rua lá, Lopes, naquela rua que os caminhãozinhos, eita, tem um caminhão vindo de frente lá, já vi daqui. Já vai meio que segurando aí. A gente vai virar à esquerda, tá? Dá uma seguradinha, que esse caminhão não sei pra onde que ele vai virar, hein. Dá uma seguradinha aqui lá, os freio e embreagem. Essa carreta, eu não sei se ela vai virar pra cá ou se ela vai virar pra baixo. Não deu certo ali. Dá pra baixo. Pode ir, que ele vai vir pra cima. Pode ir. Desce, desce, desce retinho, daí você vira aberto. Ele tá esperando porque ele vai virar pra cá, pelo jeito que tem umas motos ali. Lopes, foi o seguinte. Desce, desce reto aqui. Desce reto, mas não vai conseguir virar esse caminhão não. Desce reto, eu vou manobrar ali embaixo, tá? Aí o cara vai sair, né, ó. Nem de um. Devagarinho aí. Vamos fazer uma manobra aqui, galera. Não deu pra não virar ali, a carreta parou bloqueando tudo. Tá devagarinho, já tá de segundinha. Abre um pouquinho aqui pra direita. Desce retinho aqui, ó. Abre um pouquinho pra esquerda. Desce reto, tipo, aqui, ó. A gente vai virar aqui mesmo. Afunda a embreagem. Vira o volante todo pra esquerda, todinho. E aí, já vai liberando a embreagem. E aí, que tradição, né? É. E aí, agora a gente vai subir. Fica esperto que ela tá saindo agora, mas ela vai vir pra baixo aqui. Passando esse caminhão aqui, você traz pra direita. Pra direita, traz. Dá uma paradinha lá pra esse freio e embreagem. Põe a primeira. E vamos virar direito, tá? Tá. Isso. Faz pontinho de fricção e já vai acelerando junto. E aí, mantém a aceleração, né? Aqui tá uma empresa, galera. Então, aconteceu uma situação aqui, a gente não conseguiu virar. A gente teve que vir direto. Ó os caras, tá vendo? Que você vai entrar e não para, né? Complicado, hein? Que era a preferência minha. Era sua, ele tinha que parar. Vamos virar essa próxima à esquerda. Então, aqui tem essa empresa aqui, galera, de reciclagem. Tem dia que é complicado aqui pra gente. Paralelinha, faixa amarela. Já tá de segunda marcha. Vamos ver se não vem carro de frente. Se vir tem que parar, né? É isso. Olha lá. E essa semana eu fico mais velho, hein? Tá vendo? Aí, é. Essa semana aí. Essa semana. Essa semana tem festa, hein? Vamos virar à esquerda na próxima. Então, galera, fizemos aí o reconhecimento. Nessa situação, você que vai parar, Lopers. Vai, freia, embreagem. Parou? É. Os dois vai virar pro mesmo lado. Então, um dos dois tem que parar, né? Primeirinho aí. Aí, prepara a embreagem. E já vai andar. Aí, esquerda. Aí. Hoje aí já fizemos uma volta aí com um monte de obstáculos aí, né? Vamos virar à direita. Então, galera. Hoje aí é jogo rápido aí, ó. Ia fazer só uma volta aqui com o Lopes na área de exame, porque a gente... Hoje é duas aulas seguidas dele. A gente pegou... Fez mais baliza, né, Lopes? Fizemos umas três, quatro balizas, né? Fizemos baliza. E... Falei, vamos lá no percurso dar uma voltinha. Mas é bom que tenha esses caminhões, porque... Como a empresa é aqui do lado do Detran, às vezes, no dia do teste vai... No dia do teste vai ter, né, Lopes? Vai estar aí. Então, já fica atento, né? Fica esperto, né? Pra saber desviar, arrumar isso aí. Porque se o teste tiver, já tá... E já tá treinado, né? Detranho. E é isso aí, galera. Um pouquinho da aula aí. Pegamos, né, Avenida Lopes e tal, indo pra área de exame. Fizemos baliza e andamos aí uma volta aí na área de exame aí, né? Então, cada aula, cada volta é uma situação adversa que acontece. Então, por isso é importante assistir, né? Sim. Sempre assistindo aí que vocês vão pegando as dicas aí, ó. Se acontecer no exame, você já vai mais ou menos saber o que tem que fazer, né? É isso aí. E vamos que vamos, galera. Tamo junto. Mais uma carretona virando aí, ó. De frente com a gente. Valeu!